A arte domina o jogo aberto. Arthur Kijá e Luciano Cian contam um pouco do novo trabalho sobre a arte despretenciosa, surrealista e lúdica. Então, meninos, essas imagens são tão inusitadas e assim que você olha tem a imediata compreensão do que é, o que significa a figura tratada na exposição. Então, no caso, qual é o objetivo da psiquia de eros? A psiquia de eros nasceu para a gente propagar um pouco o contato, a relação entre humanos, entre seres vivos. A gente acha que a internet hoje em dia tem essa falsa coexistência. Todo mundo se conhece de Facebook, de redes sociais e tal, mas na verdade não se encontra, não olha nos olhos, não conversa e tal. A vida vai passando muito rápido. Então, a gente pensou em fazer uma ação de rua que desse esse impacto, de parar para pensar de, pô, eu estou me interrelacionando, eu estou em contato real com alguém, eu estou amando, eu estou, sabe, sendo realmente amigo. A gente não pensou, apesar da imagem ser de sexo, sexo é interlimais, né? Porque você tem uma ironia fina ali em relação a uma brincadeira de estar botando o sexo assim tão exposto em cores vivas, cores pop. Mas, ao mesmo tempo, a gente está falando sobre relação, sobre evolução da espécie, né? Um crescimento. Quer dizer, é sexo, mas não é nada pornográfico, entendeu? Não tem nenhum apelo, não é apelativo. E, na verdade, surgiu lá no Parque Lagem, uma exposição que a gente ia fazer lá, enfim, que a gente começou a questionar essa coisa de relação que tem hoje em dia, porque a gente sempre fez coisas mais, assim, um pouco mais político e tal, e aí dessa vez a gente falou, cara, vamos falar desse assunto. Então, a gente desenvolveu uma obra que era até via Twitter, mas por uma série de motivos não aconteceu, a gente continuou com isso na cabeça e aí acabou que o Psiquediaros meio que foi uma tradução disso para outra mídia, porque essa daí usa painel de LED, Twitter, outras coisas. Normalmente, o Fuso Coletivo, a nossa preocupação maior é o conceito que a gente está buscando passar, né? A mensagem, um pensamento maior do que só a estética. E acaba que, de vez em quando, esse pensamento a gente adapta para uma escultura, uma arte urbana. Nosso projeto é de arte contemporânea. A gente passa em todas as mídias, né? Tirando o vídeo que já está na nossa lista para daqui a pouco, a gente busca muito mais o conteúdo do que a forma. A forma vai nascendo conforme a oportunidade, seja de ideia, de repente a gente faz algum trabalho que os dois, a gente ainda trabalha com design. Então, de repente a gente tem um contato com algum tipo de material, alguma coisa, uma ideia inusitável que a gente leva, que serve de faísca para expor essa ideia, né? Para incendiar essa coisa. No caso da arte urbana foi de a gente estar pensando em materiais, papéis, vendo muita coisa na rua. Se a mídia sufoca a gente na rua, vem invadindo a gente, passando mensagem, vamos nós passar uma mensagem também de impacto, mas uma mensagem mais relacionada aos seres humanos, né? Eu tenho uma dúvida. De onde veio a ideia de usar animais copulando para retratar essa frieza na relação das pessoas? A gente começou com querendo botar gente. Só que assim, gente acaba indo para o lado pornográfico. Não tem jeito, né? Porque, enfim, até porque a gente fez uma pesquisa de imagens e encontrou uma série de coisas bizarras. Falou, não, não é isso que a gente quer. A gente não quer fazer um impacto pelo impacto, chocar, botar umas imagens quaisquer. Aí a gente foi para cachorro também, tinha muita coisa bizarra. Aí a gente acha que, por algum motivo, provavelmente durante a pesquisa, apareceu um bicho, apareceu outro. Eu falo, cara, e bicho? Bicho, você não vê sexo, você não vê cor, você não vê... E você não vê pornografia. Então, assim, passa a mensagem de uma forma mais light. Acho que aí a gente acabou... Entrou para uma pesquisa de animais, foi separando os que tinham... Os que tinham um... A imagem não fosse também muito pesada, entendeu? A gente procurou essa leveza para não ficar apelativo. Até mesmo a inter-relação de personagens, né? A Joaninha, o elefante, né? Acho que tem uma coisa subliminar ainda aí amarrada, entendeu? A gente acaba que, como eu falei, a gente busca muito pensamento acima de tudo. E, desde quando, a gente entra até em subníveis que nem a gente percebe, mas acaba expondo na hora que transforma em arte. E aí a gente acha que isso que é arte, né? Um trabalho que tem várias camadas de leitura, não apenas uma ilustração, um desenho e tal. E vocês receberam um convite para estar na Expo Genebra, né? Aí como surgiu esse convite? De quem? Foi depois desse trabalho? De trabalhos anteriores, vocês já eram conhecidos, já? Como é que foi? Esse convite veio do Marco Antônio Teobaldo, que é um curador que a gente conhece, que já trabalha com pesquisa com arte urbana, enfim, com arte contemporânea. E a gente fez uma exposição no Parque Lage, que ele chamou a gente. A gente botou um cisne da lagoa dentro da piscina do Parque Lage, com alguns efeitos. E aí quando surgiu essa coletiva lá em Genebra, na Suíça, que é uma galeria de arte, ele falou, cara, ele sempre chama a gente assim, pô, vamos... Enfim, assim, a gente tem escultura, a gente tem pintura, a gente tem o Lasa, que trabalha com som. Ele sempre chama assim, pô, então Bufuso faz aí alguma coisa que não seja nem escultura, nem pintura, nem vídeo, nem... Ele sabe que a gente tem um pensamento constante, que se ele acionar a gente, pô, falando, ah, pô, tem uma exposição e tal, ele sabe que a gente consegue produzir alguma coisa pra exposição, porque a gente tá sempre produzindo, independente das exposições, a gente tá sempre criando alguma coisa. Então a gente tem sempre uma carta na manga aí. E acabou que é por isso que ele acaba sempre convidando a gente, mostrando oportunidades que ele tem lá em aberto. E o nome da exposição é Urbana, ainda tá rolando lá em Genebra. É Urbana Brazilian Street Art. É, no espaço... Expresso L. Vocês contaram que aqui no Rio de Janeiro a imagem estava... Você foi bem aceita. E lá em Genebra, como é que foi? Pô, foi melhor do que esperado. Foi até mais bem aceita, porque eu acho que assim, o europeu ele é mais... Ele é mais aberto, assim, pras coisas. O brasileiro, apesar de ser muito festivo, muito carnavalesco, muito tudo, ele é mais conservador, assim, por incrível que pareça. O brasileiro, ele tem uma coisa conservadora, assim, com relação a tudo. E lá na Europa eles já são mais escrachados. Então, a gente vendeu para colecionador de arte, que provavelmente tem um perfil, assim, de que aquilo, eu não sei, vai ficar numa parede de uma casa tradicional, não necessariamente uma coisa, entendeu, transgressora. Então, foi ótimo que a gente conseguiu colocar lá. E a exposição como um todo também, todas as outras peças, foram... foi super bem recebido. E lá também, como o Senna deu um rolé por lá, pelo Galil Mundo, a gente botou bastante adesivo, montou um montão de stickers lá, que também a gente percebeu que a galera olhava, tinha um impacto, gostava. Acho que foi o legal do psiquediário, foi o equilíbrio da mensagem, da imagem, sabe, do conceito como um todo. Acho que isso tudo, a gente acaba amarrando as pessoas por um ou por algum desses pontos todos que a gente fala no psiquediário. O que acontece hoje, assim, na arte contemporânea, é que, assim, a arte contemporânea está um pouco distante do público, né. Geralmente as pessoas vão em museus de arte contemporânea, vê, sei lá, um extintor na parede, não sabe se aquilo é arte, ou se aquilo ali faz parte do prédio, entendeu. Gera... Então, assim, a arte deu uma distanciada. Tem o Silvio Meirelles, que até fala assim, pô, arte com bula, parece que você tem que ler uma bula, né, ler alguma coisa sobre aquela peça para tentar entender do que se trata. É tão distante da nossa realidade e vem se distanciando cada vez mais. E a arte urbana, ou então, as coisas que a gente faz, a gente tenta ser um pouquinho mais pop, entre aspas, entendeu, para passar a mensagem de forma mais rara, para tentar trazer o público para dentro e não distanciar, entendeu, fazendo coisas, assim, extremamente conceituais que você tem que ler um livro para entender. É, o papo está bom, mas está chegando ao fim de Arrobloco. Aí eu queria deixar um espaço para vocês, para deixar o site, blog, qualquer contato, Facebook... Obrigado. É, hoje em dia, nosso maior contato, apesar de a gente ter falado de redes sociais como um limitador, mas nosso maior contato é no Facebook, lá, Fuso Coletivo, a gente tem uma página lá que tem todo, mas um resumo de tudo o que a gente fez. O que mais? É, agradecer ao Marco Antônio Teobaldo, pela força que sempre dá como curador, a Gráfica Estampa, que apoiou a gente aí no Psiquidieros. E, assim, pô, que a galera continue em contato, mande uns e-mails, participe, que a gente está afim disso, de produzir cada vez mais, de criar cada vez mais. E se vocês puderem assistir, ver, propagar e, sabe, forçar a gente a movimentar, continuar esse movimento, melhor ainda, sabe, acho que juntos somos mais. Música Música Música